A Cúpula dos Povos acontece em um momento onde a conjuntura tem algumas novidades, principalmente relacionadas à crise do sistema capitalista. O mundo inteiro está sentindo na pele essa crise, principalmente a classe trabalhadora. E começam a haver reações importantes do ponto de vista de levante do movimento de massas, ou seja, questionando as consequências dessa crise. Portanto, a Cúpula dos Povos é um espaço importante onde, já desde esse momento, desse fórum social temático aqui, a gente iniciou um processo de articulação para culminar nesse período da Cúpula dos Povos, que vai ocorrer em junho no Rio de Janeiro, um processo de mobilização importante. Então, alguns acordos estão sendo costurados para que nós chegamos a esse momento em junho com bastante articulação de lutas constantes e conjuntas em todo o mundo. Nós, do MST, da Via Campesina, em geral, não temos... Avaliamos de que a Cúpula da ONU, no Rio de Janeiro, a Rio mais 20, ela está sendo feita, todos os acordos entre os governos, mas a nossa avaliação, o poder de fogo dessa Cúpula, ela é mínimo. É mais ou menos o que ocorreu com a Eco 92, ou seja, fazem-se os acordos, mas quem determina o que vai ser feito mesmo são as grandes corporações transnacionais. Então, quem manda, de fato, no mundo, não é mais a ONU, do ponto de vista de ser um grande fórum, é onde todos os países se reúnem e tomam as decisões. Quem, de fato, manda são as corporações transnacionais. Por isso que, na nossa avaliação, do ponto de vista da Cúpula Oficial, vão ser feitos os acordos, mas quem vai determinar se esses acordos vão ser cumpridos serão as empresas transnacionais, as grandes corporações transnacionais. E por isso que a nossa tarefa é organizar, nesse período, a Cúpula dos Povos, que é paralelo a essa conferência, para poder nos articular mais rapidamente e, com isso, fazer grandes mobilizações nesse período. Nós, do MST e as organizações que fazem parte da Via Campesina, quando nos é perguntado sobre essa temática da questão ambiental, isso está desde o início, ou seja, desde quando a própria Via Campesina MST tem feito os debates em torno dessas questões centrais, essa questão da crise ambiental, para nós, ela é significativamente importante porque está relacionada à questão da terra, à questão da produção, ou seja, onde nós, a questão da água, onde os camponeses de todo mundo têm como suas principais formas de preservação. Então, ao passo de que os camponeses, que costumamos dizer, são os que têm a possibilidade, a partir de sua produção, a partir dos seus projetos de produção, esfriar o mundo, ou seja, esse efeito de estufa, o aquecimento global, ele é fruto de todo um processo, de um modelo de produção, um modelo tecnológico empregado na produção agrícola a partir da Revolução Verde, que tem aumentado consideravelmente essa questão do desmatamento, ou seja, da destruição de áreas, das matas ciliares, enfim, são grandes projetos que são orientados a partir desse modelo da Revolução Verde. E nós, os movimentos que estamos aí nesse processo de luta pela reforma agrária, pelo novo modelo de produção, pela nova forma de produção, que é respeitar justamente a agricultura familiar, que é respeitar a pequena propriedade e produzir alimentos com melhor qualidade, sem uso de veneno, sem uso de agrotóxicos, que isso é fundamental para reverter esse quadro. Portanto, esse tema não é novidade para nós. Desde quando nós iniciamos as nossas lutas, isso é uma das primeiras questões que nós temos que debater para poder ver como ampliamos o nosso raio de atuação, aonde possa reverter esse quadro do projeto da Revolução Verde.